Música Senhor Deus e Pai, Deus poderoso, Rei da Glória, maravilhoso Deus forte, conselheiro, príncipe da paz, Pai da eternidade Senhor eu quero colocar diante de Ti agora, Pai, um projeto que eu tenho de gravar toda a Bíblia em áudio O meu desejo Senhor é colocar a Bíblia gravada na internet Mas eu quero te pedir, ó Pai, em nome de Jesus Cristo Que mesmo que eu não grave todos os livros para colocar na internet, no Youtube Até porque são palavras dos livros que nós gostaríamos de poder explicar para gravar na internet Mas eu pretendo gravar, desejo gravar toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse E colocar num DVD, ou em mais do que um DVD Mas Senhor, é um sonho meu, é um projeto, é um desejo que eu coloquei no meu coração Mas eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus Cristo Senhor Eu preciso para realizar este trabalho de fé, de determinação, de coragem, de confiança em Ti Que eu vou conseguir Eu preciso, Senhor, de saúde, de preparo físico Eu preciso, Senhor, da Tua graça, da Tua unção sobre a minha vida Ó Deus, eu necessito do meu computador funcionando O microfone, o aparelho de som Senhor, eu preciso realizar este trabalho E só tenho tempo pelas madrugadas Mas eu te peço, Senhor, me ajuda Senhor, lança por terra todo o impedimento Se porventura vier contra a minha vida Que o Senhor lance por terra Meu Deus, meu Pai São 0h40min do dia 26 de outubro de 2008 Data e horário em que eu estou iniciando este trabalho Eu não sei o dia que eu vou terminar Mas eu sei o dia que eu comecei E eu sei, Senhor, aleluia Que está registrado no Teu livro Pois eu tenho certeza que o Senhor está me ouvindo E conhece o desejo do meu coração Eu quero, em primeiro lugar, oferecer este trabalho a Ti Dedicar a Ti, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome Mas eu quero também Mas eu quero também Oferecer a gravação da Bíblia Aos meus dois filhos Robertinho e Andréia Que são as minhas joias preciosas Que o Senhor me deu No dia 1º de agosto de 1965 Nasceu o meu filho Robertinho O Senhor me deu um filho perfeito Nasceu com saúde Graças a Deus Ele conhece a Tua palavra Ele sabe, Senhor Que não tem outro caminho Não tem, Senhor, outra maneira De chegar aos céus Se não for através de Jesus Cristo, Teu Filho Pai Santo Pai Santo E no dia 11 de fevereiro de 1967 Nasceu a minha filha Andréia Senhor Ela também é Tua serva Ela conhece a Tua palavra Senhor, a minha filha nasceu perfeita Com saúde Os meus filhos são as minhas bênçãos Por eles e para eles Eu tenho lutado por eles e para eles Eu tenho permanecido na fé Confiando que o Senhor Jesus O Teu Filho Ele tem colhido as minhas orações E Ele tem me dado condição E forças para vencer as lutas Quero agradecer ao meu esposo Que ainda que Ele não esteja caminhando comigo Na obra, no Evangelho Mas eu tenho fé em Jesus Cristo Que esse dia vai chegar Mas Ele tem me apoiado Ele tem colaborado comigo Para que eu possa realizar este trabalho O que Ele pode fazer Para contribuir Para me ajudar Para Ele me dar condição Dando-me Eu vou dizer assim Ele me dá sossego nesta parte Quando eu entro para o quarto E fecho a porta para fazer a gravação Ele não me interrompe Ele entende que é um trabalho Que eu tenho feito Com toda dedicação Então Senhor, meu Deus Eu quero agradecer a Ti Quero agradecer Senhor Pelos meus netos Que o Senhor me deu Robertinho Neto Priscila Amanda Rogéria Susana E Roger São também As bênçãos Que o Senhor me deu Meus seis netos A Sueli e minha Nória Que tem sido uma lutadora Eu digo Sueli para você Confie em Deus Que você é vencedor Agradeço a Deus Pela vida do meu gerro Rogério Pastor Rogério Que tem sido na minha vida Uma bênção E eu quero agradecer a Ti Oh Pai Pela vida do meu gerro Do meu sobrinho Do meu pastor Do meu patrão E muito mais Ele sabe Do que eu digo Além de Sobrinho Além de gerro Além de pastor E patrão Tem ainda Algo muito Muito gratificante Que eu vou agradecer Sempre pelo que ele fez Por mim E pelo Baldinho E ele sabe Dessa bênção Que eu estou falando Com ele Oh Deus Eu vou realizar Esse trabalho Tomando posse Da Tua palavra Que diz No Salmo Trinta e Sete Versículo Quatro e Cinco Que diz assim Eleita-te Também no Senhor E ele te concederá O que deseja O teu coração Entrega o teu caminho Ao Senhor Confia nele E ele tudo fará Senhor Eu estou entregando A Ti Este propósito E crendo O Senhor Vai fazer por mim O que eu não posso fazer No Evangelho de Lucas No capítulo 1 Versículo 37 Está escrito Porque para Deus Nada é impossível Nada Por isso eu tomo posse Dessa palavra E creio que eu vou Realizar este projeto Porque é Deus Que está à minha frente E para Deus Não há nada em você E eu quero mais uma vez Dizer para os meus filhos Andréia Robertinho Permaneçam fiéis a Deus Não desviem deste caminho Nem para a direita E nem para a esquerda Permaneçam fiéis a Deus Para que um dia Quando eu partir Para a eternidade Com certeza Um dia Isto vai acontecer E vocês Estarão só por algum tempo Aguardando o nosso reencontro E nós vamos nos encontrar Na glória Eu tenho certeza Que vocês irão dizer Minha mãe Nós vencemos A senhora venceu Nós guardamos a nossa coroa Por isso nós estamos Morando Vivendo na glória Ao lado de Jesus Não só vocês Meus filhos Mas Meu genro Minha nora Meus netos E todos os meus familiares Como também o meu esposo Eu creio Baldini Que você ainda vai Ter Jesus Como seu salvador Deus não vai deixar Você partir sem salvação Porque tem sido a minha oração Eu creio Baldini Por tudo que você fez por mim E pela minha família Deus há de te recompensar Em bênçãos Te concedendo O privilégio da salvação No livro de Apocalipse No capítulo 3 No versículo 11 Diz Eis que venho sem demora Guarda o que tens Para que ninguém tome A tua coroa A quem vencer Eu farei coluna No templo do meu Deus E dele nunca sairá E escreverei sobre ele O nome do meu Deus E o nome da cidade Do meu Deus A nova Jerusalém Que desce do céu Do meu Deus E também O meu novo nome Então Que nós possamos Viver Em obediência A palavra de Deus E crendo Que com certeza O Senhor Irá Nos coroar Com a coroa da justiça Mas para isso É preciso Permanecermos Fieis A sua palavra E ele diz Senhor Jesus Eis que venho Sem demora Guarda O que tens Para que ninguém Tome A sua coroa E eu tenho certeza Você que vai ouvir Essa leitura um dia Vai entender Quão grande A minha preocupação De que Vocês Meus filhos Não se desviem Dos caminhos Do Senhor Nada Neste mundo Vale a pena Trocar Pela coroa Da salvação Eu deixo Para vocês Essa palavra E agradeço A Deus Por vocês Existirem Na minha vida Eu agradeço A Deus Porque um dia A minha mãe Me apresentou Jesus Eu agradeço A Deus Porque um dia Através Da minha mãe Eu conheci Jesus E conheci As escrituras Sagradas Eu agradeço A Deus Porque Deus Me deu Uma mãe Santa Uma mãe Abençoar Eu agradeço A Deus Por ela Ter me ensinado O caminho Que me leva Até Jesus O caminho Que vai me levar As mansões Celestiais Eu quero deixar Para os meus Filhos E para os meus Netos Esta palavra Não desistam De Jesus Porque Jesus Nunca Vai desistir De vocês Eu sou Grata a Deus Por vocês Existirem Sou grata a Deus Pelos filhos Que Ele me deu Eu sou grata a Deus Pelos meus Dois filhos Serem conhecedores Da palavra E seguidores Do evangelho De Jesus Cristo Estarei lendo agora Ó Deus O capítulo 1 Do livro de Gênesis Eu te peço Meu Senhor Que neste início Esteja escrito No céu O dia Do último versículo Que eu estarei gravando Este é um projeto Que eu tenho Já li a Bíblia Muitas vezes Senhor De Gênesis Apocalipse Mas agora Eu quero gravar E colocar na internet O máximo Que for possível Muito obrigado Senhor Em nome de Jesus Cristo Sei que não sou Merecedora Desta bênção Mas o Senhor Pela graça Pela tua misericórdia Me concede Esta oportunidade Muito obrigado A Deus Estarei gravando agora Em nome de Jesus Cristo Amém Gênesis capítulo 1 A criação do céu e da terra E de tudo o que neles se contém No princípio criou Deus os céus e a terra E a terra era sem forma e vazia E havia trevas Sobre a face do abismo E o Espírito de Deus Se movia sobre a face das águas E disse Deus Haja luz E ouve luz E viu Deus Que era boa a luz E fez Deus Separação Entre a luz E as trevas E Deus E Deus chamou a luz Dia E as trevas Chamou noite E foi a tarde E a manhã O dia primeiro E disse Deus Haja uma expansão No meio das águas E haja separação Entre águas E águas E fez Deus a expansão E fez separação Entre as águas Que estavam debaixo da expansão E as águas Que estavam Sobre a expansão E assim foi E chamou Deus A expansão Céus E foi a tarde E a manhã O dia segundo E disse Deus Ajuntem-se as águas Debaixo dos céus Num lugar E apareça A porção seca E assim foi E chamou Deus A porção seca Terra E ao ajuntamento Das águas Chamou Mares E viu Deus Que era bom E disse Deus Produz a terra Erva verde Erva que dê semente Árvore frutífera Que dê fruto Segundo a sua espécie Cuja semente Esteja nela Sobre a terra E assim foi E a terra Produziu erva Erva dando semente Conforme a sua espécie E árvore frutífera Cuja semente Está nela Conforme a sua espécie E viu Deus Que era bom E foi a tarde E amanhã O dia terceiro E disse Deus Haja luminares Na expansão Dos céus Para haver Separação Entre o dia E a noite E sejam eles Para sinais E para tempos Determinados E para dias E anos E sejam para Luminares Na expansão Dos céus Para iluminar A terra E assim foi E fez Deus Os dois Grandes Luminares O luminar Maior Para governar O dia E o luminar Menor Para governar A noite E fez as estrelas E Deus Os pôs Na expansão Dos céus Para iluminar A terra E para governar O dia E a noite E para fazer Separação Entre a luz E as trevas E viu Deus Que era bom E foi a tarde E a manhã O dia quarto E disse Deus Produzam As águas Abundantemente Répteis De alma Vivente E voem As aves Sobre a face Da expansão Dos céus E Deus Criou As grandes Baleias E todo o répte De alma Vivente Que as águas Abundantemente Produziram Conforme As suas espécies E toda a ave De asas Conforme A sua espécie E viu Deus Que era bom E Deus Os abençoou Dizendo Frutificai E multiplicai-vos E enchei As águas Nos mares E as aves Se multipliquem Na terra E foi a tarde E a manhã O dia quinto A criação Dos seres Viventes E disse Deus Produz a terra Alma vivente Conforme a sua espécie Gado E répteis E bestas Feras Da terra Conforme a sua espécie E assim foi E fez Deus As bestas Feras Da terra Conforme a sua espécie E o gado Conforme a sua espécie E todo O réptil Da terra Conforme A sua espécie E viu Deus Que era bom E disse Deus Façamos o homem A nossa imagem Conforme a nossa semelhança E domine E domine sobre os peixes Do mar E sobre as aves Dos céus E sobre o gado E sobre toda a terra E sobre todo o réptil Que se move Sobre a terra E criou Deus E criou Deus o homem A sua imagem A imagem de Deus O criou Macho E fêmea Os criou E Deus Os abençoou E Deus Lhes disse Frutificai E multiplicai-vos E enchei a terra E sujeitai-a E dominai Sobre os peixes Do mar E sobre as aves Dos céus E sobre todo o animal Que se move Sobre a terra E disse Deus Eis que vos tenho dado Toda a erva Que dá a semente E que está Sobre a face De toda a terra E toda a árvore Em que há fruto De árvore Que dá a semente Servos dão Para mantimento E a todo o animal Da terra E a toda a ave Dos céus E a todo o réptil Da terra Em que há Alma vivente Toda a erva Verde Lhes será Para mantimento E assim foi E viu Deus Tudo quanto tinha feito Eis que era muito bom E foi a tarde E amanhã O dia sexto Amém Terminei de ler O capítulo 1º O capítulo 1º do livro De Gênesis Estarei lendo Na próxima gravação O capítulo 2 Do livro De Gênesis Eu na minha oração Eu na minha oração Que eu fiz Eu também Tenho pedido A Deus Uma coisa Que parece Muito simples Até para você Que vai ouvir Mas eu preciso Que Deus Me dê Uma boa Dicção Para que todos Que venham Ouvir A leitura Da Bíblia Sintam também Nesta área Que é muito Importante Que as pessoas Tenham prazer Em ouvir A leitura Da Bíblia Por Neuza Baldinho Por essa razão Eu peço a Deus Que ele me dê Uma dicção Perfeita Louvado seja O nome do Senhor Então Hoje Dei início A leitura Da Bíblia E Com certeza Estarei Registrando Também O último dia Que estarei Gravando O último capítulo Eu sei Que Deus Está comigo Neste projeto E Deus Já me deu A vitória E eu vou Cantar Glorificando A Deus Por realizar Este grande Sonho Que eu tenho Eu sei Que Deus Não esqueceu Os sonhos De José E por isso Também Ele não Vai esquecer Os meus sonhos Deus te abençoe Se você Quiser Pesquisar Alguns estudos Bíblicos Meu Você acessa O meu site www.leuzabaldine.com Em outros temas Tem o plano Da leitura Da Bíblia Em ordem Cronológica Foi um plano Que elaborei Também Deu muito Trabalho Mas era Outro desejo Que eu tinha De realizar E Deus Me concedeu Este privilégio Você encontra Lá O plano Da leitura Da Bíblia Em ordem Cronológica Você pode Você pode Ouvir Também Minhas Mensagens Em www.youtube.com Barra User Barra Neuza Baldini Neuza Com N Maiúsculo E Baldini Com B Minúsculo Deus te abençoe Eu espero Você Na continuação Da leitura Da Bíblia Amém Minúsculo Amém Minúsculo Amém. 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 Amém.